Hoje eu quero lembrar uma coisa diferente. Com 19 anos eu recebi de um amigo que trabalhava comigo, o Dr. Joaquim, tinha mais ou menos uns 82 anos. Nós estávamos trabalhando e de repente ele parou e começou a escrever. Terminou de escrever, estendeu a mão e me entregou um papel. Aí eu pude ler. Se voltares um dia a percorrer a estrada que a outrora palmilhaste com tuas próprias mãos e lhe acolher os frutos das sementes que espalhaste. Se foram bons, eram os bons grãos que espalhaste. Mas se forem maus, foram também os grãos que espalhaste. E nos 19 anos de idade eu não entendi bem o que era aquilo. Eu vi que era uma mensagem e ele assinou Antônio. E ele chamava Vicente, Dr. Vicente. Então a partir daí desse dia eu passei a ter como meta na minha vida justamente isso. Cuidar das minhas coisas, ter cuidado com o que eu digo, com o que eu faço. Porque a vida volta da gente. E eu estou preocupado com o meu rio, com o nosso rio. Eu deixo essa mensagem hoje Que só tenho esse rio pra ver Senão o que será de mim? Que só tenho esse rio pra viver Que será, que será, que será de mim? Que será de José, Serafim? Qual será o destino do menino Que nasceu e cresceu aprendendo a pescar surubim? Que será, que será de mim? Que será de mim, que será de José, Serafim? Qual será o destino do menino Que nasceu e cresceu aprendendo a pescar surubim? Vira riacho e correr Pro nada Pro nada